Jornalismo Tupi, o dia a dia do Rio, você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é domingo, 14 de abril de 2024. No Rio 10 e 55. Tupi na frente, dá informação. Notícias com Rafael Souza. Uma pessoa morre e outra fica ferida após ter carro atacado a tiros na zona oeste do Rio. Sentinelas da Tupi. Roubo de cargas. Números de ocorrências ainda preocupam na Baixada Fluminense. A mais recente análise sobre o panorama do roubo de cargas no estado do Rio de Janeiro, feita pela Firjan, foi pauta da sétima reunião do grupo de trabalho sobre roubo de cargas criado pela Firjan Caxias e região. O estudo da federação aponta que houve no primeiro bimestre do ano uma redução de 42,6% no número de casos na Baixada Fluminense. Inferior a 2023, quando nos meses de janeiro e fevereiro foram registradas 270 ocorrências. As 155 deste ano mantém o foco do trabalho integrado entre empresários, forças de segurança e órgãos públicos na busca por medidas que contribuam para o combate a esse tipo de crime na região considerada alvo logístico para o escoamento dos produtos roubados. Marcos Antônio de Jesus para o Sentinelas da Tupi. Botafogo enfrenta o Cruzeiro na estreia do Brasileirão. Pressionado após duas derrotas na Taça Libertadores da América, o Botafogo estreia contra o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Recuperados de lesão, Marçal e Savarino estão à disposição do técnico Arthur Jorge. Rafael, Damian Soares e Eduardo seguem fora no departamento médico. O objetivo é o título ou vaga na Libertadores em 2025. A Tupi transmite Botafogo e Cruzeiro, 5 da tarde, direto do Mineirão em Belo Horizonte, com Luiz Penido, Garotão da Galera, Del Aranha e a Seleção Brasileira do Rádio. Tiago Veras, para o Sentinelas, a Tupi. Para outras notícias esportivas, acesse tupi.fm. Céu parcialmente nublado no Rio e Grande Rio. Agora na rua Santa Luzia, no centro da cidade, 28 graus. Lua nova, estação outono. Neste momento na Penha, na zona norte, 27 graus. 10 e 58. Uma pessoa morre e outra fica ferida após ter carro atacado a tiros na zona oeste do Rio. Rafael de Araújo, de 39 anos, foi morto a tiros na noite deste sábado em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. Ele e o amigo Lucas Freitas, de 28 anos, estavam em um carro passando pela avenida Cesário de Melo, uma das principais vias da região, quando foram atacados. O veículo foi abandonado próximo à estação do BRT Vila Paciência. De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes foram acionados para o local por volta das 6 e 15 da noite e já encontraram Rafael em óbito. Já Lucas foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Pedro II. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Policiais militares do Batalhão de Santa Cruz também estiveram no local. Em nota, a PM informou que a ocorrência está em andamento. Giovana Cazelato para o Sentinelas da Tupi. Tupi! Neste domingo, Flamengo e Atlético Goianiense. Vasco e Grêmio. Botafogo e Cruzeiro. É na Rádio Forte no Esporte. Super Rádio Tupi! Segue o show do Heleno Rotai.